Sejam bem-vindos para a Cimeira com o Governo português, precisamente para tratar da situação dos nossos Estados, dos nossos povos, desses irmãos brasileiros em Portugal e dos nossos compatriotas no Brasil, que são também milhares e milhares, que têm na vossa pátria a razão de viver e construir o seu futuro. Mas também Cimeira para construir esse futuro na cooperação científica, na inovação, na criatividade, na tecnologia, no digital, na energia, na educação, na economia, no plano civil e militar, social, bilateral e multilateral. E ao falar em multilateral, eu cito a construção da paz no mundo. Todos os dias ouvimos falar de casos, ainda hoje, do caso de brasileiros, abraços com uma situação dramática no Sudão. E o Presidente irá melhor do que eu, exatamente onde e quando Portugal pode desempenhar, ou a União Europeia, um papel de ajuda em relação a esses nossos irmãos brasileiros.